Fala galera, beleza? Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje você vai aprender passo a passo como você está conseguindo atualizar o seu cadastro no Caixa Tem. É isso mesmo, para você que está com erro e não está conseguindo atualizar seu cadastro, então fica nesse vídeo que você vai aprender passo a passo. Esse é o novo método atualizado para você conseguir estar atualizando o seu cadastro. Mas antes do vídeo começar, eu já peço a vocês que deixem seu like, se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações, porque sempre que sair vídeo novo você será notificado, beleza? Para você que já é inscrito, muito bem, não precisa se inscrever, mas para você que ainda não é inscrito, eu não vou deixar você perder parte do vídeo se inscrevendo, então eu vou deixar 3 segundinho aí na tela para você se inscrever, ativar o sininho e não esquecer de deixar o seu like, beleza? Beleza pessoal, já que você se inscreveu no canal, parabéns, você vai estar conseguindo atualizar o seu cadastro no Caixa Tem. Então pessoal, sem mais delongas, bora para o vídeo. Para você estar atualizando o seu cadastro, é necessário você ter o Caixa Tem, é muito óbvio isso, né? E quando você baixar o Caixa Tem, você vai informar o seu CPF em cima e a senha embaixo. Quando você informar seu CPF e a senha, você vai marcar essa caixinha, não sou um robô. Ao marcar essa caixinha, você vai marcar as imagens correspondentes, certo? Quando você clicar nas imagens correspondentes, tudo certinho, você vai clicar em entrar. Beleza pessoal, quando o Caixa Tem entrar, ele vai te dar essa tela, né? Então nessa tela, o que você vai estar fazendo? Você vai procurar a opção cartão de crédito ou até mesmo atualize seu cadastro, certo? Então quando você encontrar a opção cartão de crédito, você pode estar clicando em qualquer uma dessas opções. Então a gente vai estar clicando... Ele aparecer essa tela, né? Você vai clicar nesse nome amarelo ou laranja, como você estiver vendo, né? Feito isso pessoal, você vai clicar em próximo, em próximo novamente. E aqui pessoal, você vai marcar essa caixinha, ok? Você vai concordar, beleza pessoal? Ao concordar, você vai clicar nesse nome. Quero a minha poupança, beleza? Então a gente clica. Ao clicar pessoal, ele vai te dar essa tela, né? No caso é pedindo a foto do CNH ou do RG. Mas não é preciso, no momento não é preciso, certo? Essa é a nova atualização e no momento não é preciso. Então pessoal, você vai clicar nesse nome. Entendi, vamos começar. Ao clicar nesse nome, você pode permitir. Mas não se preocupa, porque não vai pedir foto alguma, certo? Não vai pedir. Você pode dar todas as permissões. Ao das permissões pessoal, ele vai te dar essa tela, né? Pra você informar o seu endereço. Se o de vocês não tiver aparecendo essa opção de UF nem cidade. Que você vai tá fazendo. Você vai clicar nesse nome. Você vai clicar e vai informar o seu CEP. Quando você informar o seu CEP, pessoal. É só você clicar nessa lupa ao lado. E o endereço vai atualizar. Quando atualizar, você coloca seu endereço tudo certinho, beleza? E clica em continuar. Ao continuar, você vai se deparar com essa tela, né? Nessa tela vai perguntar se você é do Brasil ou não. Então você informa. Quando você informar, né? Ele pode dar essa tela. Então você pode clicar em Entendi. Vamos continuar. Já nessa tela, pessoal. Vai perguntar de onde vem a maior parte da sua renda. Então você vai tá informando também, ok? Você informa e clica em Pró. Beleza, pessoal? Nessa outra tela, né? Ele vai perguntar qual a sua renda mensal, né? Então é aquela renda que você recebe todo mês, beleza? Então você vai tá informando qual a sua renda mensal. Ao informar, pessoal. Ele vai perguntar a quanto tempo você tem aquela renda. Você pode tá marcando tudo isso certinho, beleza? Aqui nessa outra tela, vai perguntar qual a sua profissão, ok? Você vai informar a sua profissão. Aqui, pessoal. Ele pergunta se você possui patrimônio. O que significa possuir patrimônio? Possuir patrimônio é se você tem algo em seu nome. Ou casa, ou carros, ou terreno. Qualquer tipo de patrimônio, certo? Então se você tem, você clica aqui sim. Se não tem, você clica aqui não. Aqui nessa tela, pessoal, você vai se deparar, né? Com informações sobre o seu endereço, renda, tempo de renda, profissão e patrimônio. Se tiver tudo certinho, né? O que você vai tá fazendo, você vai clicar nesse nome, confirmar. Então você confirma. E aqui, ele vai te dar essa outra tela. Nessa tela, pessoal. Ele vai informar que o Caixa Tem vai analisar todos os seus dados. Dentro de alguns dias, você vai receber a resposta. Se o seu cadastro foi atualizado ou não. Pra você que não sabe quanto tempo leva, isso demora em torno de uns 10 a 15 dias. Então você tem que ter essa paciência. É de 10 a 15 dias pra ele tá analisando tudo certinho sobre a sua atualização de cadastro. Pessoal, pra você que não sabe se o seu cadastro já foi atualizado, eu vou deixar o link aí de um vídeo na descrição pra você tá tirando essa dúvida e vendo se o seu cadastro já foi atualizado. Então, pessoal, o vídeo é esse. É muito simples, muito fácil e muito prático pra você tá conseguindo atualizar o seu cadastro do Caixa Tem em abril de 2022. Eu espero muito que tenha ajudado vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, se ajudou vocês, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque sempre que sair vídeo novo, você será notificado, beleza? Então é isso, pessoal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. E fui!